Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, a gente tem uma pequena lembrança para vocês, e não tem a ver com o Natal, porque a nossa escola não trabalha datas comemorativas, mas sim a gratidão pelo trabalho, por tudo, e que nós somos todos iguais nesse planeta, não existem diferenças, pelo menos eu vejo sim, então a gente fez com carinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri